Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizar o vídeo de hoje é um pouco diferente Eu separei aqui uma lista de algumas skins que eu considero completamente esquecíveis Que foram de passe de batalha E quando eu falo skin esquecível, eu não tô dizendo aquelas skins de passe feias, tá ligado? Que a galera simplesmente ganhou, deixou lá no inventário, nunca usou E acabou se esquecendo que ela existe, eu vou dizer assim Não é esse o sentido, né? Eu fiz mais no sentido daquela skin que não teve uma bela criação de personalidade pela época Que não teve envolvimento com a comunidade, com a história do jogo Que a galera realmente se esqueceu que foi de qual temporada, de qual base de batalha Se esqueceu de tudo da skin basicamente E isso pra mim é mais no sentido de esquecível, não questão da beleza do personagem Tanto é que tem algumas skins aqui que são bonitas na minha opinião Mas como eu falei, é mais baseado no outro sentido É como se eu perguntasse pra vocês Vocês conseguem me dizer, né? Quais foram todas as skins do passe lá da quinta temporada do capítulo 1? Eu tenho certeza que muita gente vai saber de cabeça bem rápido Porque foi um passe muito legal, né? Personagens que a galera gostou, tipo, foram bem icônicos Aí alguns na história do jogo também Agora, se eu perguntar de outra skin A galera nem vai lembrar de qual temporada foi Nem vai saber se realmente foi de paz de batalha Então é mais nessa pegada, beleza? Lembrando, né? Claro que isso aqui é baseado na minha opinião Você não precisa concordar Então fica à vontade no final do vídeo pra comentar a sua opinião também Se você concorda ou não comigo, né? Também a respeito das suas skins esquecíveis Aí de paz de batalha até hoje do jogo, beleza? Mas enfim, menos, pra começar então Eu separei aqui a skin do líder de esquadrão Que foi uma skin lançada lá no paz de batalha Da quarta temporada do capítulo 1, né? Sim, uma skin bem antiga Aí você me fala Ah, mas o tempo colabora pra skin ser esquecível Com certeza, com certeza sim Isso não favorece o líder de esquadrão Mas eu lembro muito bem na época Que a skin rapidamente foi esquecida pela comunidade E não porque é uma skin feia Veja bem, é uma skin legalzinha, tá ligado? Só que ela é esquecível por um fato muito simples e muito óbvio É um personagem completamente genérico, né rapaziada? Essa é a verdade Não tem personalidade nenhuma, assim Tipo, as skins daquele passe Ômega Carboneto, por exemplo A galera lembra muito fácil, né? Foram personagens bem marcantes, assim Que realmente faria sentido lançar no Fortnite Já o líder de esquadrão É um personagem que, na minha opinião Se enquadra em qualquer jogo de tiro FPS, terceira pessoa Pode colocar ele em qualquer outro jogo Que ele se encaixa, tá ligado? Porque é um personagem muito genérico Aí pra esse tipo de jogo, vou dizer assim Então eu não acho que, tipo Foi uma criação, né? Muito bem feita pela época Apesar de não ser uma skin feia, como eu falei Mas enfim, pra mim isso se enquadra Em ser uma skin bem esquecível mesmo Outro personagem que eu separei aqui É a skin do DJ Além Que foi lançado na temporada X, né? Do capítulo 1 Que é basicamente uma cópia, né? Vou dizer assim Uma nova versão do DJ Lhama Que foi lançado na sexta temporada Vocês podem ver na tela A comparação, né? Das duas skins Aí eu pergunto pra vocês Qual skin Vem na sua cabeça Quando eu falo Skin de Lhama festiva Eu tenho certeza Que 90% de vocês Quando eu acabei de falar isso Pensou na skin da direita O DJ Lhama original Porque é uma skin Que remete muito mais A esse tema de festa mesmo A gente pode ver na calça dele Toda a relação com o globo de espelho A roupa dele mais colorida E tudo mais A skin do DJ Além Também, né? Tipo, era pra ser uma nova versão Só que com o mesmo tema Um tema ali de festa, né? Tanto é que o nome é DJ Também continua Só que, mano É tipo uma nova versão Que era pra ser um pouco mais glamourizada A gente pode ver, né? Um pouco mais bonitinho ali A questão do traje Um pouco mais formal Mas acho que não deu certo Pra combinar com esse tema de DJ Que é o tema principal ali A skin do DJ Lhama Já fez muito esse papel, tá ligado? Tanto é que, se não me engano Foi uma das primeiras skins Se não a primeira skin de Lhama É uma skin que marcou bastante E tudo mais Agora, o DJ Além Na minha opinião Acho que não foi muito bem O que aconteceu isso, né? Acho que foi, na verdade O muito aí, pelo contrário E agora eu quero falar Sobre uma skin Que eu sinceramente Acho muito bonita Mas, ao meu ver A Epic Games não colaborou muito, né? Aí ela acabou sendo bem esquecida E eu estou falando Da skin da Torin Eu acho que é assim, né? Que se pronuncia o nome dela Mas, enfim Essa skin aí da tela Foi lançada Na oitava temporada Do capítulo 2 E eu tenho absoluta certeza Se eu perguntar Uma skin do Pai de Batalha Daquela temporada Vocês não vão pensar na Torin Ou vão pensar no Peixotum Ou na skin do Unicórnio Ou na skin do Macaco Louco Mas a Torin Ela não vai ser A skin que você vai pensar E eu falo isso Porque é uma skin Que eu sinceramente Como eu disse antes Acho bem bonita Mas faltou muito traço De personalidade Ligação com o tema Da temporada Tipo, se eu vejo Essa skin assim Solta na loja Eu nem vou me ligar Que é uma skin Aí da oitava temporada Tá ligado? Tipo, ela pode ter Uma certa ligação Uma certa semelhança Com as cores de Cuba E tudo mais Mas, cara Não passa muito disso, sabe? É uma skin Que eu vejo facilmente Sendo lançada na loja E eu nem ia lembrar Que foi uma skin Daquela temporada Muitos temas legais Pra serem abordados Em skins E a Torin Não foi uma delas Acho que a Epic Games Tipo, só fez ali Um rostinho bonito Uma skin que Achava que o pessoal Ia gostar O pessoal realmente gostou Eu gostei Mas faltou Faltou mais Pra ela ser uma skin Lembrada Pela comunidade Por isso Acabei colocando aqui Também E agora, mano Eu quero falar Da skin do Stratos Lançado na nona temporada Do capítulo 1 Essa aqui, mano É uma skin que Desde quando foi lançada A galera já tava criticando Já tava falando Que ia ser uma skin Que pouca gente ia usar E nem foi por conta disso Tanto é que Até a galera usou mais Do que imaginava na época É mais pelo fato De o pessoal Dar de cara Com o personagem Que a Epic Games Nem se deu o trabalho De fazer muita coisa A gente pode ver Que o Stratos É basicamente o que? Primeiro É um modelo De uma skin padrão Um personagem padrão Que já tinha no jogo Então não é um rosto diferente Que tem ali Um personagem padrão A Epic Games só pegou Colocou um capuz Colocou ali Um negócio no pulso Pra dizer que é o tema Do futuro Que é o tema lá Da temporada E pronto Eu acho que tipo Sinceramente Essa skin demorou Uma hora pra ser feita No máximo E tipo 15 minutos Pra ser pensado na ideia A gente pode ver Que tipo as outras skins Do Paz de Batalha da época Tinha muito mais esse tema Muito mais detalhes Parece que muito mais Empenho da Epic Games fazer A skin da Vega Pode ser que fique um pouco Pra trás também Junto com o Stratos Mas é uma skin Que o pessoal gostou De usar pelo menos O Stratos é todo esse combo Ali sabe A galera não usou tanto Tem essa questão Tipo não ter muita ligação Com o tema da temporada Uma skin padrão A Epic Games Não se deu o trabalho E quando a Epic Games Não se dá o trabalho De fazer muito mais skin Já é quase na certa Que vai ser uma skin esquecível E isso acontece Também com skins de loja Por exemplo Muitas e muitas skins chegam A gente vê Que a Epic Games Só pegou um personagem padrão Modificou uma coisa E outra E sabe que vai cair No esquecimento Essa é a verdade E acho que foi Com o caso Do Stratos E é muito pior Com certeza Quando é uma skin De Paz de Batalha Porque como eu falei Na minha visão Tem que ter um movimento Com o tema da temporada Da história do jogo Uma ligação maior Com a comunidade Nesse sentido O Stratos Infelizmente Não teve essa tensão Acho que a Epic Games Poderia ter dado mais E pra finalizar Só fazendo uma menção Honrosa A skin da Nightshade Essa skin aí Tenho certeza Que quando você entrou No vídeo Você pensou Que eu ia falar dela Porque quando a gente Fala de skin esquecível De Paz de Batalha Muita gente pensa Nessa personagem Lançada muito tempo atrás Que praticamente Ninguém usava ela Ninguém usa até hoje Só que como eu falei O contexto desse vídeo Era mais sobre skin esquecível No outro sentido E não na questão De skin ser feia O pessoal não usar E essa aqui Muito pelo contrário A galera realmente Sempre lembra dela Justamente Por ser uma skin Que ninguém usava Certo? Então é só fazendo Uma menção honrosa Aqui no final do vídeo Pra ela também É merecido Mas então é isso galera Espero que você tenha gostado Do vídeo Como eu disse Eu só falei Algumas skins Que eu considero esquecíveis Dando motivo De cada uma Claro tem muitas outras Que eu também considero Mas não adianta Ficar falando de todas Achei legal comentar Algumas só Com alguns detalhes Um pouco diferentes Pode comentar também A sua opinião sobre isso Se você concorda Com as coisas que eu falei E não concorda Fica à vontade Pra deixar aí embaixo A sua opinião também Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui E eu fui